Pessoal, vamos falar sobre a situação na China que está preocupante, acho que as coisas lá vão acontecer muito mais rápido do que a gente imagina em termos de colapso econômico, vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por índio vendedor, Luou e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, antes de mais nada, esse assunto que é triste isso daqui, um enorme arranha-céu lá na cidade de Xanxa, pegou fogo, é o arranha-céu da empresa China Telecom, tem muita gente no prédio, não se sabe, mortos e feridos, é possível que tenha muita tragédia, que tenha muita morte aqui dentro desse prédio, a gente não tem as informações ainda, uma tragédia enorme lá na China, esse incêndio trágico nesse arranha-céu. Mas a situação não está ruim só ali não, o Banco Central Chinês decidiu intervir na economia chinesa, injetando 400 bilhões de Yuan e fazendo linha de crédito para vários bancos e várias empresas de incorporação, construtoras. A gente já tem falado aqui há algum tempo que está um problema grande lá na China, bancos que estão quebrando, bancos que estão falindo, construtoras que estão fechando, a situação econômica está deteriorando muito rápido por lá. E o governo então anunciou esse investimento bilionário para tentar salvar a economia. Mas a situação está tão ruim, tão ruim, que é aquilo que eu falei para vocês, chega um momento que quando o governo começa a colocar esse dinheiro, o que vai causar? Vai causar inflação. O governo vai tentar contornar de outras formas, mas não tem jeito. Jogar esse dinheiro na economia vai causar muita inflação no final das contas. O governo não tem como resolver a economia. A única forma do governo resolver a economia é deixar a economia correr por si só. O erro lá sempre foi esse, a China intervindo na economia. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Que a China está mal economicamente e está para quebrar, eu já tenho visto essa história há bastante tempo. Eu mesmo venho falando para vocês. E eu mantenho tudo o que eu falei. A China está caminhando para um colapso econômico. É inevitável. Todo regime comunista acaba em colapso econômico. Não tem jeito. A questão é, ninguém tem como saber quando vai ser isso. Pode ser esse ano, pode ser ano que vem, pode ser daqui a 10 anos. Não dá para saber quando que será o colapso econômico da China. Mas que ele está vindo, está. E o que me assustou muito foi justamente esse canal aqui, o Laui86. O Laui é esse cara aqui, super gente boa, muito bom o canal dele, eu recomendo. E ele já fez vários vídeos nesse sentido. Ele fala assim, ah não, olha só gente, ele morou na China uma época, hoje em dia voltou para os Estados Unidos. Ele é casado com uma chinesa, tem uma filha chinesa, mas mora nos Estados Unidos agora. E ele fala assim que ele conhece muita gente na China, tem muitos contatos por lá. E aí ele sempre fala assim, não, o pessoal fica falando que o regime chinês vai cair, que vão derrubar o Partido Comunista Chinês. Mas eu não acredito nisso, lá o povo é muito dócil, é muito subserviente ao governo e coisa e tal. E ele também falava, até pouco tempo atrás, ele falava que não, a economia desabar na China, não, não tem chance. Sim, a China está passando por aperto econômico. Aí ele falava do caso lá das incorporadoras, é verdade, muita gente perdeu dinheiro, foi uma tragédia econômica. Mas ele sempre falava assim, gente, mas a economia da China é muito forte, é uma economia muito forte. Então não vai acontecer uma tragédia desse tipo, como estão dizendo, né? Vai ter problema, vai dar uma diminuída, é verdade, mas não vai ser essa tragédia toda. Ele sempre mantinha isso. Esse vídeo que ele lançou hoje é assustador, porque ele fala que, olha só, ele mesmo está assustado. Porque ele falou que eu não sei mais o que vai acontecer com a China. Porque ele está vendo um monte de pessoas que ele conhece lá da China, perguntando pra ele como sair da China. porque, né, ele saiu de lá, então muitos amigos chineses estão pegando dicas com ele de como sair da China por conta do colapso econômico, né? O colapso econômico e a questão da Covid. Ele fala aqui, ele mostra em algum lugar aqui, isso aqui são as pessoas trancadas em lockdown, proibidas de sair dos lugares lá na China e coisa e tal. Enquanto o mundo todo superou a pandemia, ninguém mais fala em pandemia. Tirando o Atila Yamarino, que ainda falou outro dia que não, que vai voltar a pandemia e não sei o que lá. Tirando essas pessoas malucas, né, ninguém mais pensa em pandemia, superamos esse troço. Na China ainda é uma preocupação. E olha, é aquele negócio, aí você fala assim, ah, mas tem muita morte lá. Não, não tem, só que eles insistem naquela política de Covid zero, da pessoa não poder nem pegar a Covid. E daí, ou seja, hoje em dia aqui no Brasil você pegar a Covid, beleza, fica em casa tranquilo aí, toma uma água, descansa e passa. Eu peguei Covid três vezes no final, não tem problema nenhum, já está muito leve a Covid, não diferencia em nada. Essas últimas vertentes de resfriado, né, a primeira cepa, no início, era uma coisa mais grave, né. Mas enfim, lá na China o pessoal ainda está nessa, então tem muita gente vendo a economia desabar totalmente. E querendo fugir da China, querendo sair da China, né, vendo os problemas todos lá, os problemas econômicos enormes que estão acontecendo lá. Então o que ele está vendo é que a coisa mudou. Ele chegou a dizer que teve crítico dele, porque ele sempre foi crítico ao governo chinês, né. O canal dele, ele tinha o canal inclusive enquanto estava na China, mas o canal enquanto ele estava lá na China era muito pequeno. O canal cresceu muito quando ele saiu de lá. Justamente ele contando a aventura, porque ele quase foi preso pelo governo chinês. Ele começou a criticar o governo chinês e um estrangeiro morando na China criticando o governo chinês, eles não gostam muito, né. Mas ele conseguiu fugir da China e voltar para os Estados Unidos. E a partir daí ele continuou fazendo vídeos criticando o governo chinês, então ele tinha um monte de, digamos, inimigos lá na China. Um monte de outras pessoas que criticavam ele diretamente. E segundo ele, algumas pessoas, algumas dessas pessoas que eram inimigos, que criticavam ele, por ele criticar o governo da China, vieram procurar ele para saber como sair da China. É para você ver o grau de problema que tem lá, né. E ele fala que acha pouco provável ainda uma revolução lá, mas que certamente está havendo um tumulto social na China, diferente do que ele conhece, diferente do normal. Está havendo uma insatisfação popular grande com a forma como o governo está lidando com a Covid. Por quê? Porque o pessoal lá da China, por mais que tenha firewall, por mais que tenha esse tipo de coisa, o pessoal vê notícia do resto do mundo, né. E aí o pessoal lá percebe que o resto do mundo superou a Covid. Passou, não, já era, ninguém se preocupa mais com isso. E lá na China eles continuam com esse negócio, essa paranoia toda. E as pessoas não gostam. Ninguém gosta de ficar trancado em casa contra a vontade, né. Então é assustador. Estou pensando em fazer um vídeo mais detalhado sobre essa situação aqui, mas olha só, eu acho que se até o Lao YI 86 está chegando à conclusão de que está na hora que o regime chinês está com problema, é porque o problema deve ser sério mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.